Mais uma medida do governo Lula que ajuda o Brasil a se tornar um párea internacionalmente, a ser reconhecido como um país aliado e alinhado com ditaduras e com regimes que desrespeitam direitos humanos. Lula não tem defendido, tem silenciado sobre o endurecimento do regime da Nicarágua de Ortega, que está no poder de maneira autoritária desde 2007, e o Lula não fala absolutamente nada sobre isso, pelo contrário. Quando ele foi dar uma entrevista falando sobre o regime da Nicarágua, ele comparou com o regime alemão, falando que a Angela Merkel pode ficar tantos anos e o sujeito lá da Nicarágua, Ortega, não pode. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Só uma pequena diferença, uma pequena diferença que a Angela Merkel ficou no poder durante tanto tempo, construindo uma maioria de um parlamento democraticamente eleito, fazendo composição política na democracia, diferente do Ortega, que é um ditador. São coisas absolutamente incomparáveis. Mas desde então, para não se desgastar, porque se ele elogia a ditadura, ele joga para a sua base, ele joga para os esquerdistas, ele agrada aquela galerinha autoritária que faz parte do seu núcleo duro mais radical. Mas, ao mesmo tempo, ele desagrada todo o resto, todo mundo que repudia a ditadura, todo mundo que repudia a tortura, todo mundo que repudia a fuzilamento. E a ditadura do Ortega chegou nesse ponto. Tortura, prisão política e fuzilamento. E o Lula está quietinho, sem falar absolutamente nada sobre isso. Mas o que é mais grave, eu vou falar para você. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar também nos nossos grupos de WhatsApp, para você fazer parte das nossas comunidades, dos debates, dos concursos, para ganhar livros gratuitamente, de participar de debates com especialistas. Se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um engenheiro, se você trabalha com TI, nós temos grupos específicos para formulação de política pública, para discussões especializadas naquilo que você sabe fazer de melhor. Para além disso, concurso para você ganhar livros gratuitamente, entrar no nosso Discord. Nosso Discord, se você quer mandar uma sugestão de projeto de lei, eu só recebo sugestão de projeto de lei pelo Discord, que já tem um sistema que você manda o seu projeto, nosso corpo jurídico analisa, vê se é viável, vê se é desejável. Se for, a gente apresenta como projeto de lei. Vários projetos de lei já foram apresentados, tendo como origem as ideias que vocês enviaram no Discord. E para além disso, claro, o Clube MBL, para você ter acesso às entrevistas exclusivas, aos mini-docs, aos docs, aos documentários, e também os bastidores, receber diariamente os bastidores de Brasília, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Muito bem. Qual é, então, a atitude do Lula, para além do silêncio em relação à ditadura da Nicarágua, que está incomodando o mundo? Primeiro, até o Papa se manifestou publicamente, dizendo que, classificando, num discurso público, o país de Ortega como uma ditadura grosseira. Uma ditadura grosseira. Primeiro, o Papa classificando regime político de um país como uma ditadura grosseira. Eu não gostei dessa ditadura aqui, não. Já começa aí, né? Olha a relevância que isso tem no cenário global. Para além disso, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que muitas vezes age de maneira absolutamente injusta. Não vou aqui ficar endeusando o Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque eu sei que muitas vezes é parcial, passa pano para quem disrespeita direitos humanos, mas é da galerinha do bem, é da galerinha da esquerda e etc. E quando se trata de países, por exemplo, o país mais injustiçado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU é Israel, que na maior parte que você tem um repúdio, uma nota de repúdio, né? Ou algum tipo de... Uma tentativa de sanção do Conselho de Direitos Humanos da ONU contra Israel é basicamente Israel defendendo seu território. Mas isso é um tema que eu já tratei várias vezes, vocês podem ver em outros vídeos, e que com certeza a gente vai voltar a tratar, porque este, enfim, é um conflito ali que dura séculos e que sempre está em discussão, né? Mas muito bem, 55 países endossaram uma declaração de repúdio apresentada no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra a ditadura de Ortega. E o Brasil se recusa a assinar. O Brasil é leniente, é omisso sob o comando do governo Lula em relação a uma ditadura, em relação a um regime autoritário que desrespeita direitos humanos, que desrespeita, assim, coisas mais fundamentais, coisas das mais fundamentais, né? Quais são os três direitos fundamentais ali de primeira geração? A vida, o sujeito discorda do regime, é fuzilado. A liberdade, o sujeito discorda do regime, é preso politicamente, né? Vida, a liberdade e a sua propriedade. A propriedade nem se fala, já não existe mais há muito tempo. Se o Estado quiser, ele tira a sua propriedade no momento em que ele quiser, da maneira como ele quiser, sem dó nem piedade, né? Isso já acontece na Nicarágua há muito tempo. E um outro princípio, que eu diria, é o da dignidade da pessoa humana. O que significa a dignidade da pessoa humana? Significa, é um princípio que está na nossa Constituição, significa que cada ser humano é um fim em si mesmo, né? Ou seja, cada ser humano, ele tem um valor próprio, um valor individual. E ele não pode ser um instrumento de qualquer coisa que seja. Ele não pode ser um meio para se atingir um fim de uma terceira pessoa. Ele pode utilizar os seus próprios meios para chegar nos seus próprios objetivos. Agora, ele não pode ser instrumentalizado para atingir o objetivo de outra pessoa. Ele não pode ser um instrumento do Estado, do poder público. Ele não pode ser utilizado como um objeto, uma ferramenta pelo poder público, para o poder público atingir o seu objetivo. Ele não pode ser utilizado pela iniciativa privada, como um instrumento, como uma coisa para atingir o seu objetivo, né? Que é, exemplo de violação de dignidade da pessoa humana, escravidão. Quando o Estado ou a iniciativa privada escravizam o sujeito, ele já não é mais um fim em si mesmo. Ele é um instrumento para se atingir o objetivo de um terceiro, de outra pessoa, né? Outro exemplo de violação da dignidade da pessoa humana, tortura. A maldição, cruciato, isso vai escutar sua língua. E quando o sujeito é torturado, ele já não é mais um fim em si mesmo também, né? Ele já não tem dignidade, né? Ele é tratado como um objeto, como uma coisa, e que você precisa extrair informações dessa coisa, e por isso você faz o que quiser com essa coisa, porque ela é uma mera ferramenta. E esse é um dos princípios, bom, absolutamente violados pela ditadura de Ortega. Então, não basta a gente não se alinhar ao Ocidente, né? Não se alinhar à União Europeia, à Europa, aos Estados Unidos, em relação à guerra na Ucrânia, que é um absurdo, né? É você não se posicionar, né? Você querer ficar neutro ou se colocar numa posição que o Brasil não está, né? Porque não tem sequer o poder ou a influência para isso, de querer negociar a paz ali na Ucrânia com a Rússia. Você não se posicionar a favor de uma nação soberana, que foi invadida, uma nação pacífica e soberana, que foi invadida por um puro interesse imperialista da Rússia, né? Que na mentalidade do Putin, não aceita, né? Que tenha acabado a União Soviética e que ele tenha perdido seus territórios, né? E a outra, questões mais complexas também, envolvendo o avanço da OTAN ali para países mais próximos da Rússia. Mas isso aí a gente também já tratou em outros vídeos. O ponto é, uma das vantagens do Lula, e isso a gente precisa reconhecer, né? Não é porque é um inimigo que a gente vai negar a existência de uma qualidade dele. Vai negar um fato. O Lula, seu primeiro e segundo mandato, vendeu o Brasil muito bem para o resto do mundo. Passou uma imagem de Brasil muito boa para o resto do mundo. Apesar de muita coisa ser propaganda falsa. Muita coisa ser, né? Por exemplo, a preservação do meio ambiente. Tipo, incêndio bateu recorde. Bateu recorde que até hoje não foi batido o recorde do governo Lula de incêndio na Amazônia. Que foi a razão pela qual ele demitiu a Marina Silva. Marina Silva é a ministra do meio ambiente. E que, sob o seu guarda-chuva, sob a sua égide, ocorreram os piores incêndios na Amazônia e na história. E tem fatores naturais, mas tem fatores de fiscalização, de controle, de tecnologia, de cuidado, de zelo, né? Que são deveres do ministério que deixaram de ser tomados e, por isso, ela foi demitida. Mas, ainda assim, com problemas ambientais gravíssimos no nosso país, durante o governo Lula, ele vendia o nosso país como um país sustentável, um país muito democrático, um país com bom ambiente de negócios. Ele sabia vender o Brasil. Agora, a gente está num momento completamente diferente. A gente não pode, primeiro, mais ter neutralidade. A gente precisa tomar um lado, porque os conflitos estão se acirrando. A gente está tendo um conflito de invasão de nação soberana, de imperialismo, de ditadura, invadindo democracia, invadindo o país soberano. E aí, você precisa ter um posicionamento. Porque é a mesma história dos Estados Unidos, da política do Bush. Não negocio com terrorista. Por que não negocio com terrorista? Porque, se eu negocio com terrorista, eu digo que uma ameaça de um ataque terrorista ou um ataque terrorista dá a oportunidade para o terrorista negociar com o governo. Portanto, cria-se um incentivo para ele fazer mais e mais atos terroristas para ele ter condições de negociar com o governo. É a mesma política de invasão de um país soberano. Se você parar para negociar com a Rússia, quando ela invade um país pacífico e soberano, qual é o recado que você está passando para a Rússia e para o mundo? Olha, se você invadir um país pacífico e soberano, a gente vai sentar para conversar com você para saber o que você quer para negociar a paz. Ou seja, você está errado, você está cometendo um crime e você está sendo beneficiado com uma negociação que vai te dar uma vantagem por cometer esse crime. Bom, esse é o cenário que a gente está vendo e o Brasil cada vez mais indo de água abaixo. Por isso, a nossa total oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados e que tem funcionado muito bem.